Olá meu irmão, minha irmã, sexta-feira, primeiro de julho, sexta-feira da décima, terceira semana do tempo comum. Sejamos muito bem-vindos à nossa família, você que pela primeira vez encontra o Padre aqui no YouTube, bem-vindo, se inscreva aqui no nosso canal, joinha, like, comentário, sempre e toda vez. Você que está comigo lá no meu site, está lá a primeira parte do nosso Diário Espiritual desse mês de julho, para a gente continuar crescendo na fé, no nosso conhecimento de Deus, também as nossas formações, todas que o Padre já gravou, as duas formações com a Astromar, tudo em vídeo, e-book, caderno de ativação. Se você não conhece o site, vai lá conhecer também. E sejamos todos muito bem-vindos. Ainda antes da homilia, nossa viagem para a Terra Santa, depois da Páscoa do ano que vem, 17, 18 de abril, acho que é isso, até 1º de maio, entra em contato aí na tela, está aí para você, como você pode viajar comigo e com a Astromar, peregrinar a Terra Santa, com um momento assim, vai ser um momento de retiro mesmo espiritual naqueles lugares sagrados, nesses números que estão aí, nessas informações que tem na tela, você pode tirar suas dúvidas, se interar desse assunto, e pôr talvez esse sonho na mão de Deus, quem sabe, né? A gente não possa fazer juntos essa viagem, tá bom, meus queridos? Vamos ao Evangelho de hoje, e antes até de proclamar o Evangelho, o padre pede desculpa pelo barulho, nós estamos em obras, a Igreja de São José sendo feita aqui tão pertinho, muito obrigado a você que nos ajuda, às vezes até mensalmente, faz suas doações, São José retribua na sua vida, mas às vezes entram uns barulhos e o horário que o padre tem para gravar é agora, então paciência um pouquinho. Evangelho, Mateus 9, do 9 ao 13, diz assim, Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no evangelho de ontem, Jesus curou um paralítico, e aí na sequência, São Mateus escreve sua própria conversão, quando ele, paralítico do dinheiro, da corrupção, é convidado a seguir Jesus. Então, ontem Jesus curou um paralítico, hoje Jesus caminha e faz alguém caminhar atrás dele, através do olhar e através de um convite. Olha que lindo! Estamos aqui no evangelho de São Mateus, e o próprio Mateus está contando a sua conversão e como ele sentiu isso. Ele vai dizer, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Se a gente for devagar aqui, já aqui a gente entende muito de Jesus. Do olhar desse Cristo, que veio chamar os pecadores e não justos, que olha e diz, você não é justo, mas eu te chamo. Você é doente, mas eu te chamo. Vem andar comigo. De um Jesus que nos perdoa, para que nós nos convertamos. Às vezes a gente acha que a gente precisa se converter para Deus perdoar. Não, ele perdoa antes. E é esse constrangimento, esse imerecimento que nos põe a caminho. Já somos amados antes de sermos bons. E por isso a gente se torna bom. E aí, então, diz lá, Jesus viu um homem. Aquele Mateus, e muitos nem o chamavam mais de Mateus. Qual Mateus? Mateus, aquele sem vergonha, que me roubou, que me explorou, que me subornou. Enfim, porque era isso que muitos deles faziam. Naquele tempo, ser cobrador de impostos era um contrato direto da pessoa com o Império Romano. Então, havia ali as comissões, as taxas. Eles ficavam muito ricos. Era algo totalmente muito ilegal. Se explorava muito. Um cobrador de impostos tinha direito de chamar uma guarda romana para ir junto com ele cobrar. Então, assim, eles maltratavam mesmo o povo. Naquela época era muito assim isso. Então, você acha que alguém chamava Mateus de Mateus? E dizem que Mateus significa dom de Deus. Se tem uma coisa que Mateus não era para muita gente, era um dom. Ele era uma exploração. Ele era um peso. Ele era um trauma. Ele era uma revolta. E para esse homem, Jesus passa e diz lá, Jesus viu um homem. Um ser humano. O pecado que a gente comete, por mais grave que seja, e alguns pecados são muito graves. Por mais até que ele nos desfigure. Por mais que leve embora até o nosso nome. Qual Mateus? O Mateus, o ladrão. Jesus passa e viu um homem. Ele é homem. Ele é ser humano apesar de tudo. Um homem chamado Mateus. Talvez muitos já não o chamassem de Mateus. Pelas costas o chamavam por apelidos e palavrões. Mas Jesus vê que aquele homem é Mateus. A importância do nosso nome. Quando a gente nasce, papai e mamãe olham para a gente e escolhem para nós um nome. O nome significa um ato de amor e de esperança. Quando a mamãe do Mateus o pegou no colo, pai dele, papai, e disse assim, vai chamar Mateus. Nesse vai chamar Mateus. Existia da parte desse pai e dessa mãe um profundo desejo de que ele vai ser uma bênção. Ele vai ser um menino de Deus. Ele vai fazer bem para os outros. Ele vai ser bom pai. Ele vai ser bom cidadão. Ele vai ser bom católico. Ele vai ser bom... Quem sabe vai ser um padre. Quando a gente ganha um nome, nesse dar o nome, por isso que o nome para nós é tão importante, o nome significa toda a esperança que um outro ser humano tem sobre nós. Você que é pai e mãe, quando você escolheu o nome dos seus filhos, naquele dar o nome, dar aquela identidade humana, social, civil, havia ou não havia da sua parte um sonho para aquela pessoa? E o pecado rouba isso. Então, apesar de todo o pecado, Jesus vê, é um ser humano, é um filho de Deus. Dois, alguém o amou e o ama ainda muito. Alguém deu a ele um nome, não um apelido pejorativo. Não é isso? Então, como é que está esse filho de Deus, amado por um pai, por uma mãe, por uma casa? Tristemente, sentado no pecado, no erro. E nessa coletoria de impostos, para muitos, ele já não é mais o Mateus. Ele é um bandido, ele é um sem-vergonha. Para muitos, ele já não é nem um filho de Deus. Deveria morrer, ser castigado. Olha o que o pecado faz com o ser humano. Mas Jesus olha e para além dessas verdades mesmo, vê a verdade maior sobre cada um de nós. Eu sou filho de Deus e sobre mim havia e há o amor de pessoas. E aí Jesus diz, segue-me. Me segue, Mateus, porque não foi para isso que Deus te fez. Me segue, Mateus, porque não foi para isso que te deram esse nome. Você vale mais que o seu pecado, que a sua escravidão e a sua ilusão. Segue-me. Mateus, surpreso, porque ao invés de receber o ódio daquele homem, Jesus, que evidentemente é um judeu, e os judeus não gostavam dos cobradores de imposto. Não é que Mateus segue, gente. Ele se levanta e começa a andar atrás de Jesus. E algo começa a acontecer dentro de Mateus. E Mateus agora quer que os seus amigos vivam a mesma experiência que ele. Mateus começa a perceber, então, que tem mais gente necessitada desse mesmo médico, desse mesmo remédio. E que se Jesus o amou e o perdoou, por que não iria amar e perdoar todo mundo? Então, Mateus vai patrocinar. Ele que era tão apegado a dinheiro, luxo e festa. Ele que tinha o pecado da avareza. Agora vai gastar dinheiro com Jesus e os outros. Promove um grande banquete. Patrocina aquilo. Para colocar Jesus frente a frente com os seus amigos. Veja, meus irmãos, a evangelização passa por alguma criatividade, por algum financiamento. Mateus logo entendeu. Os meus amigos não vão se encontrar com Jesus e ouvir Jesus sábado na sinagoga. Porque nem eu ia lá. Então, ele promove algo. Ele é criativo e patrocinador. Um jantar, quem sabe. Ele sabia do que os amigos gostavam. E coloca Jesus ali. Jesus se senta, começa a comer. Eram banquetes, jantares todos abertos. As pessoas podiam ir lá assistir os outros comer. Olha a cena. Tanto é que aparecem lá fariseus. Mestres da lei. E não se conformam com a cena. Vão, então, nos de cima. Vosso mestre come com gente assim? E veja, é um drama, né? Será que Jesus não está legitimando, então, o pecado? Porque Jesus foi lá. Mas aí Jesus deixa muito claro, né? Por que Jesus comia com os pecadores? Porque os pecadores não mudavam Jesus. A maturidade da fé, a sua capacidade, a minha, é de entrar e sair dos lugares em que forem precisos, sem que os lugares nos mudem. Jesus entrava e saía do convívio com os pecadores, mas ele não ia para o pecado. E Jesus gentil, amável, deixava muito claras as coisas, quando diz e dá essa resposta em voz alta para os fariseus, para os mestres da lei, para os discípulos, mas para os próprios pecadores e para o próprio Mateus. Quando ele diz, então, olha lá, meu verde palmeiros, no versículo 12, aqueles que têm saúde não precisam de médico. Ou seja, Jesus acabou de dizer para todo mundo, inclusive para o Mateus, eu estou aqui com você, Mateus, que você é um doente. De um modo muito sutil, Jesus não passou pano para o Mateus, não. Mas sim os doentes, né? Eu não vim chamar justo, vim chamar pecadores, ou seja, Jesus deixou claro para os fariseus tão preocupados. Ei, não me confunda. Eu sei que o Mateus é um injusto pecador e um doente. E você agora está aprendendo isso também, né, Mateus? Que você anda doente, né, meu filho? Não é assim que se vive. Jesus, em segundo algum, legitimou o pecado de ninguém. Mas apesar do pecado, Jesus tem um olhar de esperança. Ele acredita na nossa cura. Quem tem saúde não precisa de um médico. E o doente? Ah, deixa morrer. Não. Vamos curar o doente. O pecado nos faz doentes. E aí Jesus diz aos fariseus, diz a nós, Aprendei, pois, o que significa? Quero misericórdia e não sacrifício. Veja, meus irmãos, a gente tem que ser capaz de chamar o pecado de pecado. A gente tem que ser capaz de olhar e dizer, aquilo ali não é bom, não me convém, não quero meus filhos perto. A gente tem que ter discernimento na cabeça. A gente não pode bagunçar o nome das coisas. Mas veja, Ele quer misericórdia para tudo isso que a gente chama de miséria. A gente tem que chamar a miséria de miséria? Tem. Mas tem que ter misericórdia. Eu quero misericórdia, não só os sacrifícios que vocês, fariseus, andam fazendo na religião. Mas e a misericórdia? Vocês não têm misericórdia de ninguém? Não têm dó de ninguém? Vocês não gastam tempo, nem saliva, nem oração por ninguém? Olhar e chamar a miséria de miséria? Até o diabo faz. Mas, gastar de si com a miséria, colocar coração na miséria. Porque Jesus diz, não vim chamar o justo. O justo já está justo? Mas sim, vim chamar os pecadores. Portanto, irmãos e irmãs, Hoje o Senhor nos olha e quer recuperar a nossa vida. Ele olha para você e para mim e vê um ser humano, um homem e uma mulher, que tem uma raiz, que tem um nome e uma identidade. Será que a gente não está do avesso? Se a gente está do avesso, com esperança, sigamos o Senhor. Ele não nos rejeita apesar de doentes, apesar de pecadores, mas Ele nos cura, nos ajusta, para que a gente volte a ser imagem e semelhança de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.